Seguindo com as outras notícias do dia, vou te contar agora que manifestantes bloquearam a rodovia Zeferino Vaz hoje cedo no trecho de Campinas. Gente, o trânsito ficou totalmente interditado por um tempo e o congestionamento passou ali de 3 quilômetros. A manifestação durou meia hora e foi organizada por indígenas, movimentos estudantis e entidades sindicais. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e fizeram uma barricada no sentido Campinas, perto do limite com Paulínia. Eles carregavam faixas e cartazes contra o projeto de lei que prevê mudanças no reconhecimento da demarcação de terras indígenas. Equipes da concessionária foram chamadas para apagar o incêndio. Por conta da lentidão, alguns motoristas chegaram a retornar na contramão da rodovia. O bloqueio na pista aconteceu exatamente das 6h20 da manhã até as 6h50. Então foi meia hora ali de bloqueio total. Só que os transtornos, eles não acabaram logo que a pista foi liberada. Eles se estenderam por muito tempo depois também que os manifestantes saíram dali. O trânsito demorou a se normalizar. Nesse momento, informação importante para você que precisa passar pela rodovia Zeferino Vaz, a situação agora já está totalmente resolvida, o trânsito fluindo bem lá na estrada.